Tá filmando Vem daqui Eu bordo de São Cristóvão na fronteira Toda a terra da rimeira passo logo pra você Dele o bem fica galoada É terra da puma e dada só da pente sem viver Pode aparecer até calunhar É contato dos dinheiros do bravo e defender Nem que aconteça de soros Torce brava também Mas me caso com você